Altere a sua preferência de anúncio, abra o aplicativo do Facebook, lado direito superior no seu perfil No meu caso, como eu tenho uma página, isso aqui vai aparecer, então eu preciso selecionar o meu perfil Vou aqui em configuração e privacidade e clico na opção de configurações Procuro pela opção de preferência de anúncios e aqui eu clico na opção ver mais Aqui são a lista de anunciantes aqui no Facebook e aqui basicamente eu vou clicar em ocultar anúncio Ao ocultar os anúncios, está concluído Para ampliar a lista de tipos de anúncios que você não deseja estar vendo Você pode ir em tópico de anúncios e clique na opção ver mais Aqui ó, nessa parte Ao clicar aqui nessa parte, você vai ver uma lista completa, certo? Tem vários aqui, você vai escolher um e vai colocar ver menos, certo? Existe também a opção de desativar as recomendações de anúncio de atividades fora do Facebook Como é que eu faço isso? Lá do direito superior, novamente vou aqui no meu perfil Desço a rolagem, configuração e privacidade, configurações, preferência de anúncios E clico na opção configurações de anúncio Procuro pela opção de dados de parceiro sobre a sua atividade Clico Na opção vai aparecer para você, você vai desabilitar a sua conta do Facebook, certo? Também existe a possibilidade de você ocultar um anúncio via post Olha, eu estou aqui na minha conta do Facebook, eu vou procurar um post, tá? Bem, vamos supor que seja esse aqui Eu vou clicar aqui nos três pontos e ocultar anúncio Ao fazer isso, ele me pergunta por que eu estou ocultando anúncio Eu vou colocar que é irrelevante, certo? E concluir, tranquilo? Bem, espero que você tenha gostado Qualquer dúvida, deixe aqui no campo de comentário Eu quero saber a sua opinião Qualquer dúvida, qualquer sugestão Use o campo de comentários para fazer isso Inscreva-se no canal Ative a notificação e se é de muita importância Compartilhe o vídeo em suas redes sociais Caso você queira se tornar membro Ou seja, membro está aí do lado Ou o link na descrição do vídeo E aí